Olá pessoal, eu sou o Roberto Migotto, arquiteto, a convite do site Casa de Valentina. Estou aqui participando, falando um pouquinho com vocês, mostrando um pouquinho do meu habitat, da minha casa e algum pensamento em relação ao meu trabalho e a minha carreira. Eu nasci no interior, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. Desde criança eu sempre quis ser arquiteto, acho que eu nasci arquiteto, já vivia desenhando, produzindo, enfim. Foi uma batalha bacana, eu acho que eu fui em busca daquilo que eu gostava. E hoje eu tenho um escritório bacana, tenho uma equipe formada muito bacana e tenho um respeito do público, dos meus clientes, enfim, eu me considero um profissional bastante realizado. Inclusive esse ano o escritório vai participar, eu fui um dos convidados para participar da Casa Cor Miami, que vai acontecer agora em dezembro. E quando eu encontrei esse apartamento, eu tinha um detalhe em mente, assim, eu gostaria de ter uma visão de uma grande área verde, não sei se eu sempre fui acostumado no interior com a área verde e tal, tinha certa essa fixação. Eu tive a sorte e o privilégio de encontrar esse apartamento super bem localizado, aqui praticamente em cima do Parque Virapuera. Mas realmente ele estava numa situação que tinha que reformar todo, né? Mas o projeto estrutural dele permitia você abrir mais espaços e aí eu consegui fazer uma reforma de, enfim, uma reforma que tivesse, que atendesse o meu programa de necessidades, enfim, que eu pudesse também ter mais áreas integradas e realmente ficou muito bacana. Eu tinha feito anteriormente, eu tinha um spa na parte superior, mas o uso era muito pequeno, não tinha nem tempo para isso, enfim, e eu acabei depois fazendo uma outra reforma, transformando essa área num espaço gourmet, que é muito bacana. Eu não sei cozinhar, mas é mais uma oportunidade de você poder receber os seus amigos, a família, enfim. Estou morando nesse apartamento há 15 anos. Eu adoro essa localização em São Paulo, a Vila Nova Conceição. Eu moro e trabalho no mesmo bairro, então o meu escritório é praticamente a duas quadras aqui. É muito particular, né? Por exemplo, aqui de onde eu moro, você vê lá o skyline da cidade, que parece que São Paulo é lá, é lá. Eu não trocaria nada contra os outros bairros de São Paulo, mas eu não trocaria esse bairro por nenhum outro. Dentro dos móveis e objetos que eu tenho na minha casa, particularmente onde eu estou sentado, é a Lachese, que é super tradicional, é um clássico do design. Outras peças mais, como uma mesa bar que eu tenho aqui, que é uma madeira em carvalho, super bacana, super vintage. Eu gosto de algumas obras de arte que eu tenho. Eu tenho o trabalho de Richard Serra, que é muito bacana. Eu tenho um trabalho que eu vi, conheci nos Estados Unidos, que é um pintor, inclusive ele é colombiano. Tem um trabalho em grafite. Esse é um trabalho que eu adoro. Foi o primeiro quadro que eu comprei. Esse é um Baravelli, ele é bem arquitetônico. Ele chama O Eixo. Inclusive tem duas poltronas aqui, que são duas poltronas da poltrona Frau, que ela se chama 19-19, que eu gosto muito, é uma poltrona confortável para você ler um jornal, para você ler uma revista, enfim. De uma maneira geral, eu acho que tem uma harmonia bacana e eu gosto particularmente de tudo que eu tenho aqui. A escada aqui era lá no meio do meio ambiente, no meio do livro, imagina. Aí o calculista veio aqui e falou, o único lugar que você pode mudar a sua escada é aqui. Então a gente conseguiu fazer essa escada, essa caixa toda, né? Ela é toda na madeira, urbanizada em preto. E essa forma dela arquitetônica, inclusive é um elemento importante aqui na minha... Elemento forte, inclusive, né? Em Casa Cor eu posso citar algumas participações, assim, que realmente foram muito marcantes, como o Brasil de pau a pique, que a gente fez partindo do princípio de um elemento construtivo. Enfim, ficou realmente um resultado muito bacana. Inclusive, o escritório ganhou o prêmio de melhor espaço. Fica uma dica, né? Red Tech fica a dica. Construir uma carreira não é fácil. Precisa de muita dedicação, muito esforço, muito aprendizado, muita superação, saber lidar com o seu cliente, saber lidar com crítica, saber lidar, entendeu? Buscar novidades. Então eu estou sempre em busca disso. Buscar novidades. 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 Buscar novidades.